Um Erro Cometido Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente sempre E erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente sempre E erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem ir Joga lá pra cima Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente sempre E erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente sempre E erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem ir A culpa é sempre de uma briga, de uma briga, de uma briga, de uma briga A culpa é sempre de uma briga, de uma briga, de uma briga, de uma briga, de uma briga A briga, de uma briga, de uma briga, de uma briga, de uma briga E o rapido é bastante Vamos lá, vamos lá A briga, de uma briga, de uma briga O réponse que... Oербán Postal A briga, de uma briga A briga, de uma briga Alハハ Momento A briga, de uma briga Enquanto A CIDADE NO BRASIL E eu estou aqui te esperando, enquanto isso o tempo vai passando Quero ter a certeza que vamos fluir Eu não quero perder tempo com você, me diz aí se vai rolar ou não vai me querer Se quero um lance de um momento, se quero romance Me diz aí, vê se desenrola, eu preciso saber Jogue logo a carta fora, que vai me amar, que eu vou te amar Vamos ficar junto, amor, eternizar Me diz aí, vê se desenrola, eu preciso saber Jogue logo a carta fora, que vai me amar, que eu vou te amar Vamos ficar junto, amor, eternizar E eu estou aqui te esperando, enquanto isso o tempo vai passando Quero ter a certeza que vamos fluir Eu não quero perder tempo com você, me diz aí se vai rolar ou não vai me querer Se quero um lance de um momento, se quero romance Me diz aí, vê se desenrola, eu preciso saber Jogue logo a carta fora, que vai me amar, que eu vou te amar Vamos ficar junto, amor, eternizar Me diz aí, vê se desenrola, eu preciso saber Jogue logo a carta fora, que vai me amar, que eu vou te amar Vamos ficar junto, amor, eternizar Jogue logo a carta fora, que vai me amar, que vai me amar Música 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 Música